Salve família, vamos começar mais um vídeo aqui E no vídeo de hoje vamos trazer as contratações e as saídas do Corinthians para 2019, beleza? Vamos lá então, vamos ver quem está chegando aí no time do Corinthians para a temporada de 2019 Vamos começar aqui com o atacante Gustavo Silva Que antes era chamado de Mosquito Trocou o Curitiba pelo Timão Jogador de 21 anos, assinou o contrato até 2022 Não é um jogador muito conhecido Mas todo reforço é bem-vindo aí ao Corinthians, né mano? Michel Macedo Com a saída do Guilherme Arano há algum tempo aí Desde a saída do Guilherme Arano o Corinthians ficou muito carente de lateral Então foi até o Las Palmas e fechou o contrato com o lateral direito até o final de 2021 Vamos ver se vai vingar aí, né mano? Esse lateral no Timão André Luiz Artilheiro da Ponte Preta na Série B Fechou o contrato de 4 anos aí com o Corinthians para tentar ajudar lá no ataque O Corinthians também está bem carente de atacante, né mano? Então vamos ver se o André Luiz consegue também ajudar o Timão aí na temporada de 2019 Gustavo Destaque do Fortaleza no acesso à Série A Atacante volta ao Timão após empréstimo Então Um jogador que já era do Corinthians aí retornando, né mano? Vamos ver se Ele também consegue ajudar o Corinthians aí Pelo menos a ganhar um Paulista e classificar para Libertadores, né mano? Que eu acho que é o objetivo do time no ano que vem Camacho, outro jogador retornando de empréstimo Camacho estava emprestado pelo Atlético Paranaense Né? O contrato até 2020 Retornou aí ao Timão após essa temporada No Clube Atlético Paranaense Vamos ver agora, galera, quem que vai sair do Corinthians aí Já os confirmados que vão sair do Timão aí na temporada 2019, beleza? Sem muita Sem muito mistério, né? Todo mundo já sabia O técnico de aventura foi mandado embora Um dia após O final do Campeonato Brasileiro O técnico que não foi muito bem Nem no Santos, nem no Corinthians Teve seu contrato encerrado aí E não vai dirigir o clube em 2019 Danilo Aos 39 anos não teve o contrato renovado para 2019 Deixou o Corinthians após 9 temporadas Um veterano aí, né? Que deixou o Corinthians após um longo tempo Foi campeão de tudo praticamente E vai deixando o Corinthians aí Após 9 temporadas É temporada pra caramba, hein? Outro veterano também Que sai do Corinthians Que anuncia a aposentadoria É o Emerson Sheik Também multicampeão com o Corinthians Campeão da Libertadores Do Mundial Também vai deixar o Corinthians aí Pendurando as chuteiras, então Aos 40 anos Vilson Não muito conhecido Também não jogava mais de um ano e meio O zagueiro tem contrato chegando ao fim E se despede do Timão Eles não vão renovar, né? Porque o jogador faz muito tempo Que não joga também Então Acho que eles não viram necessidade Em renovar o contrato do Vilson Para 2019 Agora vamos ver as negociações em andamento E especulações para o ano de 2019 Do Corinthians Esse daqui é um negócio que todo mundo Tá ficando muito de olho Pedrinho Pedrinho foi um grande jogador em 2018, né? Aos seus 20 aninhos Deve receber uma proposta do Borussia Nos próximos dias, mano Então Ficar um pouco ligado com o Pedrinho aí Que ele pode estar saindo Do Corinthians aí Pode não estar ajudando o time Em 2019 Tiago Neves Meio campo do Cruzeiro, mano O Corinthians está sondando aí O Tiago Neves Para a temporada de 2019 Ele também interessa a clubes do exterior É uma especulação, beleza? Não tem nada confirmado ainda Mas se ele viesse Seria uma boa para o Corinthians aí Imagina um meio campo Já do Santiago Neves Richard Outro meio campo aí Um volante Do Fluminense Que o Corinthians É... Tá de olho Para contratar para 2019 É um volante Muito bom Cairia como uma luva Ali no Corinthians Ali, né? Ajudaria bastante Ele também no meio campo O Jadson E o Ralf Ali, né, mano? E essa daqui É uma das especulações Que o povo corintiano Mais quer que seja verdade Fábio Carilli, mano A negociação está bem adiantada Está quase confirmada já Que o Fábio Carilli Seja o técnico Do Corinthians em 2019 Mas só falta a confirmação Mas garanto a vocês Que a negociação está bem adiantada Para 2019 Diego Tardelli, mano O Corinthians também Desde a saída do Jô Está muito carente De atacante Então O Diego Tardelli Está em fim de contrato Lá na China E tem grande interesse aí Do Corinthians Para jogar Para contratar ele, mano Então creio eu Que em 2019 Pode pintar Diego Tardelli Aí no timão Gabigol Essa daqui Saiu agora Foi um pouco tempo Que saiu Essa especulação Do Gabigol No Corinthians Estava emprestado Para o Santos Aí Não vai jogar No Santos Em 2019 O timão Deu uma sondagem Deu uma pesquisada Aí Para ver se pode Contar com o Gabigol Em 2019 Marinho Outro grande atacante Aí Que atualmente Está no Grêmio Pode rolar Uma negociação Aí Entre o Marinho E o Juninho Capixaba Que também Não está sendo Muito utilizado E no timão Imagina O Marinho No Corinthians Vai cair Como uma luva Ele também Porque esse cara Joga bastante Joga muito bem Esse cara Tiaguinho O volante Atua emprestado No Corinthians Em 2018 Mas deve ter 50% Dos seus direitos Econômicos Adquiridos pelo clube Então Mais um jogador Que o Corinthians Deve contratar Para ir para 2019 Para tentar ver Se consegue Alguma coisinha Na próxima temporada Bom galera O vídeo vai terminando Aqui Espero que vocês Tenham curtido Deixa o seu like Se você curtiu Se inscreve no canal Para ajudar O nosso crescimento Aqui E até o próximo vídeo Falou E até o próximo vídeo